Fala minha galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos, por de agora, tô vendo aí, é, valeu Pai de Céus, tô vendo que esse desafio tinha que sair, tinha que sair, e vai ser um evento que vai parar o Brasil, entendeu, são os dois maiores ganhadores mesmo de vaquejada, de títulos, então tinha que sair esse evento mesmo aí, então é isso aí, vou atravessar esse rio, ele é cumprido, mas dá pra nadar, então pegado E aí galera, rapaz, meus fãs ficam falando, é, você foi embora, mas eu não deixo de correr vaquejada não, toda semana eu corro, toda semana no sul da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entendeu, então é isso aí galera, toda semana eu tô correndo vaquejada, toda, não falto não, e detalhe, ganhando, toda semana